Por acima de tudo o amor Bem, como eu disse, no terceiro bloco nós vamos ter uma experiência, um testemunho de uma parceira nossa, de uma colaboradora Que faz uma ação importante de nos motivar e nos ajudar, que veio da cidade de Terra Roxa, que é a dona Edna Aparecida Dona Edna, eu sei que a senhora já foi paciente aqui no hospital, diferente do seu Francisco e do Caio A senhora abraçou uma fórmula de fazer um trabalho de livre e espontânea vontade As pessoas estão nos assistindo, tem que imaginar Por que a senhora continua, há mais de 10 anos, consistente, com vontade, por amor, em ajudar o hospital? Assim que eu fui diagnosticada com um módulo, que eu precisei vir até Barretos Fui muito bem atendida, em todos os setores, aquilo me comoveu Falei, eu preciso retribuir esse tratamento que me deram Aí eu vi a latinha do cofrinho Aquilo me comoveu Eu falei, eu vou trabalhar com o cofrinho Fui lá, conversei com o moço Aí eu peguei a latinha e levei para a Terra Roxa Fui em todos os setores, mercado, açougue, todos os setores, padaria Perguntei para todo mundo se podia pôr um cofrinho do hospital Claro, todo mundo, nossa vamos ajudar, vamos ajudar Aquilo me comoveu mais ainda Aí, um dia eu Entrando numa farmácia O moço falou assim Ô Edna, todo lugar eu estou vendo o cofrinho do hospital E você não me trouxe um cofrinho Falei, não, eu estou colocando ainda Eu estou perguntando para as pessoas se aceita o cofrinho Porque cada moeda é um amor, né? Não importa o valor Então aquilo me comoveu muito, muito E hoje eu trabalho com muito amor Não só com o cofrinho Eu sou vice-presidente da VCC Nós temos o nosso grupo A gente trabalha Trabalha mesmo A gente cuida dos nossos pacientes da nossa cidade É, o trabalho que a senhora está falando, né? É um trabalho que vem do coração Isso Não é nenhuma obrigação Isso É um testemunho que a senhora está dando aqui É um testemunho para as pessoas que estão nos assistindo É igual desse jovem, tão jovem Desse senhor, tão jovem Que estão mostrando que ninguém faz o serviço O exemplo mais bonito é que a senhora faz isso há 10 anos com consistência Não é um fogo de palha que deu aquele momento de gratidão Vou devolver o que eu... Não A senhora está mostrando Que a senhora faz É, cuida do seu próximo É, acompanha Acolhe Encaminha É, vive em amor ao próximo Então o trabalho Para nós aqui O que é mais importante É dizer que Não é porque A senhora até enalteceu isso Não é o valor da moeda É, o valor da moeda Soma Vai Uma moeda Pode ser menor que for Quando tiver 10 Elas se tornam grandes Então não é só isso É É o exemplo É a motivação que nós temos De ver que Todo mundo pensa Em ajudar Uma instituição Que é honesta Em tratar as pessoas Por amor E com Qualidade Com dignidade Com todos esses valores Que a senhora testemunhou aí E na sua cidade O seu trabalho É Do cofrinho É tão importante O seu trabalho Quanto o do leilão de boi Não é o tamanho Do dinheiro que faz E sim O exemplo E a consistência Né Olha O que eu estou mostrando 10 anos Viu Caio Olha o exemplo aqui 10 anos ali 21 anos aqui E por que Que tem essa consistência Porque eles tem Uma intimidade com Deus Para servir ao próximo Por amor Assim como nasceu em você Tão jovem São exemplos que Deixa com que nós todos É E eu principalmente Como gestor Com certeza Né Que uma obra de amor É uma obra de Deus Porque Ela sobrevive milagrosamente É E esse programa Está podendo mostrar Três gerações diferentes aqui Né Então Dona Edna É importante O seu testemunho Como foi o deles Para que a gente possa Passar para as pessoas Estão em casa É Que eles têm que ajudar Escolher alguma coisa Na cidade deles Ver as necessidades Que os seus Seus irmãos mais pobres Têm na sua cidade Que a política Vê o que é melhor Para aparecer Né E nós aqui Estamos falando Não é nada de política Nós temos só compromisso Perante a Deus Enxergar o próximo As necessidades Do nosso próximo E não é só ajudar O hospital de amor Não é só ajudar O câncer É ajudar tudo Que você tem na sua cidade É a sua pai É a sua santa casa É a obra Das suas igrejas A igreja católica Evangélica Aquelas que têm obras De ajudar o próximo Né Então O programa Tem essa virtude Querer Apresentar A motivação De vocês Para as pessoas Que estão nos assistindo É mais ou menos isso O programa Não tem Não quer Valorizar Porque tem vocês Mas quer dizer Que isso é possível Né Nós sobrevivemos De Do sentimento De amor Que vocês têm E nos ajudar Né E Sua cidade Então Em qualquer lugar Tem um cofrinho Tem E vai continuar Se Deus quiser A vida inteira Se Deus quiser Abrir uma loja nova A senhora vai lá Corro lá Corro lá E As campanhas Nós temos Tem outras pessoas Que fazem as campanhas Na sua cidade Como o passo que salva Mas a senhora também Faz parte Ajuda Ajuda Mesmo que ela não é responsável Coordenadora Das outras campanhas Como essa Eu falo E não posso perder A oportunidade De um programa De dizer Que a campanha Mais importante Que o hospital tem Chama Passo que salva Essa campanha É uma campanha Que Traz E A responsabilidade Do hospital Em despertar Na medicina Que a medicina Nenhuma medicina Nesse país Despertou A responsabilidade Da prevenção Do câncer infantil Nenhuma escola Ensinou isso E é a campanha Mais importante De saúde Porque se uma criança Tomar um tratamento Errado No Eu tomar Ou ser cuidada No câncer infantil É Com Um tratamento Igual adulto Ou se demorar Diagnosticar o câncer Que é o mais grave E o câncer Crescer E for avançado As chances dela De cura É muito menor E mesmo que ela Teve uma cura O efeito colateral Vai ser muito grave Porque o câncer Foi tratado Com um tratamento Muito forte E a melhor forma Que nós temos De como leigo Salvar A vida das crianças É despertar E conhecer A campanha Passo que salva Porque nós Capacitamos Os enfermeiros Os médicos O município Para ter noção Dessa campanha A responsabilidade Que ela tem Ela é Muito mais importante Que as campanhas De mama Que se despertou No Brasil inteiro No mundo inteiro Que as empresas Muita gente Envolveu nela Nessas campanhas De mama Porque uma criança É o nosso futuro É o futuro De uma nação De um país E essa criança É tão Ignorada Na possibilidade Da chance De cura Do câncer dela E quando A criança De ter um diagnóstico Do câncer inicial A chance dela É muito maior E o efeito colateral Do tratamento É muito maior Você entendeu, Caio? Sim Você que é muito jovem Você tem que despertar Muito a consciência Das pessoas Na campanha Do Passo que salva Não é Não tem nenhuma Campanha de prevenção Para mim Mais importante Que essa E ela está crescendo E nasceu Com a força Do nosso trabalho É uma missão Que nós estamos Perante A matriz Que é os Estados Unidos O Sanjúris Que o Brasil Era extremamente Ignorante No câncer infantil Extremamente ignorante Uma cultura Zero Sobre isso E nós estamos Proporcionando isso A nível A nível De Brasil Na Edna Agora eu vou pedir Para cada um de vocês Colocarem aqui Uma mensagem No final No final do nosso programa Para as pessoas Que estão nos assistindo Lembrar Que a senhora Deu um conselho Para quem estiver Nos assistindo De que maneira Ela deve viver De que maneira Ela pode nos ajudar A senhora pode falar Para aquela câmara ali Que a senhora pode Mandar uma mensagem Para as pessoas Que estão nos assistindo Ah, eu quero Falar que A pessoa Ela tem que ter A consciência De que é Hospital de amor Não existe Nenhuma coisa Melhor nesse mundo Do que Hospital de amor Olha só Que mensagem Bonita Seu Francisco O senhor também Tem que olhar Para aquela câmara ali E mandar uma mensagem Com essa experiência Com esse olhar Do senhor sereno aí De paz Que o senhor tem Dar uma mensagem Para as pessoas Que estão nos assistindo ali Olha Eu acho que Esse trabalho Já é muito conhecido Não no estado de São Paulo No Brasil inteiro E A mensagem Que eu mando É o seguinte É um pedido E eles Pessoal Se une mais Por quê? Nós começamos Esse trabalho Em 98 E eu Peguei Com o Zardini Falei Me fornece O atendimento Dos dois Hospitais São Judas E o Pio 12 Com três pavilhões Ele falou O senhor Acho que está com 170 atendimentos Dia 92 E agora Te pergunto Quanto está hoje Só aqui 3.500 por dia Só aqui Só em Marretos Então eu pergunto Jales e Porto Velho Eu perguntei Perguntando para um médico oftalmologista Lá em Em Jales E contando para ele Essa história Ele falou assim O senhor Chico Parece que esse Hospital aqui Foi inaugurado Essa semana passada Já está com Meu atendimento Jales é mais de mil Mais de mil Então É a mensagem Que eu passo É essa Olha Vamos ajudar Mais o hospital Eu tive Aqui uma vez Falei para o Zardini Falei Eu vim aqui Para você Me exonerar Do cargo Porque eu Estou Não estou Aguentando mais Estou muito esquecido Estou dando prejuízo E esse hospital Não pode levar prejuízo Porque O gasto é muito Ele falou assim Ai Eu vou te exonerar Quando você morrer E ele tem autoridade Para isso Tem Ele é pobre Mas Então Eu cheguei em casa Reuni a minha comissão E falei com ele Essa reunião A finalidade dela É Fazer uma eleição Nesse momento E eleger Um de vocês Que são Gente boa Também Para ser o coordenador Não que eu vou Abandonar Tudo aquilo Que vocês precisarem Porque com Assim Com o conhecimento Que a gente tem Então A gente não pode Abandonar Aí levantou Uns três ou quatro Lá da comissão Falou assim Senhor Chico Nós vamos te fazer Uma proposta Senhor Arruma o nome Do senhor Para não fazer o leilão Olha que exemplo Bonito Não só aqui no hospital Como na comunidade dele As pessoas ainda Continuam Pedindo para ele E ele está seguindo O mandato dele Porque o mandato dele Não é perante a nenhum de nós É perante a Deus E esse jovem aqui Vai também dar para nós Um testemunho Que motiva ele Porque o mandato dele Veio também De uma intimidade Que ele tem com Deus De servir a Deus Caio Deixa um recado Para essas pessoas ali Que em casa Que elas podem Adquirir mais força Para ajudar Não só a nós Mas toda a comunidade Sim Bom, para vocês Que estão nos assistindo A mensagem que eu deixo É a seguinte Seja quem você for Seja qual situação Financeira Que você tenha Na vida social Do nível mais alto Mais baixo Tenha no seu coração Muito amor Muita fé em Deus E ajude no que puder Acho que é o É o principal Na nossa vida Nossa missão é essa Bem, é isso que eu queria Mostrar para vocês É isso que eu Tenho que Compartilhar No meu programa O programa chama Acima de tudo o amor O exemplo que vocês viram aqui Foram só de amor E servem por amor E são pessoas Íntimas de Deus Que tem vontade De ajudar o próximo E ajudar como fosse Para si próprio Tudo que eles fazem Fazem só por amor É isso que eu queria Mostrar nesse programa Tão bonito para vocês O testemunho deles Muito obrigado Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar para quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Ajuda ao próximo Ajuda ao próximo Ajuda ao próximo